Estamos de olho na movimentação do mercado da bola e a repórter Carolina Coraza atualiza para a gente. Na ressacada o foco é a lateral esquerda do Leão. Capa recebeu sondagens de outros clubes e pode deixar o Havaí. O mesmo acontece com João Paulo, que tem contrato terminando no fim desse mês e não deve renovar. Já Lucas Lovati recebeu propostas do futebol da Romênia e pode ser emprestado. Do lado direito do Leão, Maicon tem uma reunião marcada para a próxima semana, dia 27, para acertar detalhes do contrato e permanecer no elenco havaiano. No meio campo, Pedro Castro é um nome que interessa o Havaí e pode renovar. Já o volante Judson tem um impasse. O atleta solicitou uma cláusula no contrato de que caso tenha uma negociação com o time da Série A, o Havaí deve abrir mão do jogador. O presidente Batistotti não concordou e por enquanto segue no aguardo da negociação. No Figueirense seguem as conversas com o goleiro Agenor, hoje no esporte. O clube tem interesse, mas o alto salário pedido pelo goleiro pode inviabilizar as negociações. O Figueirense seguem as conversas com o goleiro Agenor. O Figueirense seguem as conversas com o goleiro Agenor.